Eles são artistas de circo e chamam a atenção do público pela beleza de cada apresentação. Mas por trás de toda a magia do espetáculo tem algo que quase ninguém percebe. O esporte e a arte andam de mãos dadas. Os números circenses não teriam o mesmo brilho se não fosse a prática de alguns exercícios que despertam habilidades importantes para o bom desempenho dos artistas. Exige concentração, reflexo também muito e habilidade também um pouco nos braços, força. Então exige bastante os braços, perna, abdômen. Aqui o picadeiro se transforma num verdadeiro ginásio esportivo. Quem trabalha no circo precisa sim ser um atleta. Tem que ter disposição, habilidade, preparo físico e muita concentração. E põe concentração nisso? Para fazer malabarismo é preciso estar atento. Equilíbrio, agilidade com os braços e coordenação motora ajudam na hora do show. No Malabarismo tem muita concentração e um pouquinho de dom também, né? Tem tudo isso. Um pouquinho de dom. A gente tem aí que eu já nasci em circo também, né? Então a gente já vem da quarta geração, já é uma família circense. E fazer o que esta bailarina faz nas alturas? Acha que é fácil? Bom, para a Cassandra o exercício é moleza. Afinal, são mais de 20 anos dedicados ao circo. Mas para que o número seja feito com perfeição, é preciso estar com o corpo preparado. Você tem que ter força. Se você não tiver força, você cai. Aí você tem que ter bastante alongamento. Se você não tiver, te dá uma distensão muscular. Acabou. Antes de entrar no palco, a pequena Ana Clara, de 8 anos, faz alongamentos. Ela é responsável por fazer a lira acrobática, uma espécie de argola pendurada por uma corda. Esse tipo de atividade requer atenção e muita flexibilidade. Eu faço um monte de aquecimentos, alongamento também. Todas as partes do corso tem que trabalhar, porque senão você pode acabar travando lá em cima e acabar caindo. A dança também é uma característica do circo. Para arrancar risos da plateia, o que não pode é ficar parado. E a maratona diária de quem vive em cima do picadeiro é intensa. Aqui, além do contato com a arte, esses atletas mostram que estão sim, sempre ligados no esporte. O esporte está envolvido no mundo do circo, porque é um alongamento que você faz, um esportista faz. Um jogador de futebol faz um aquecimento, um azinho entrar. Então, para você fazer uma apresentação sem se machucar, uma apresentação sadia, uma apresentação sem trazer risco ao público, você é a mesma coisa no esporte. Você tem que se aquecer, tem que se alongar, entrar concentrado. É isso que é o circo. O circo, ele existe muita coisa que vem do esporte. Por exemplo, argolas olímpicas, hoje em dia tem circo. Uma das tradições mais, uma das coisas mais tradicionais do circo é o malabares, que veio também adaptada da ginástica rítmica, com as clavas de malabares que veio. Aqui é um ginásio, e aqui, além disso, tem que se pensar na alegria do povo. O povo não pode vir aqui para chorar, o povo não pode vir aqui para... Tem que esquecer os problemas de casa, ele vem aqui para se divertir, para relaxar e para ver coisas bonitas.